Esse aqui é o terceiro e último vídeo da nossa série de resolvendo exercícios de programação em linguagem C. No vídeo anterior a gente fez exercícios 4 e 5, ou seja, eu expliquei aqui que não deu pra gente conseguir fazer ele, né? Mas enfim, hoje a gente vai começar aqui a partir do exercício 7 e vamos terminar essa lista de exercício no 9, que é o último. E bom, antes disso eu peço que você se inscreva no canal, por favor. Também deixa o like nesse vídeo que é bastante importante pra mim e eu vou agradecer bastante, certo? Ok, o exercício 7 aqui, a gente tem que fazer um programa que ele vai receber um valor que o usuário digitar e vai dizer se esse número é múltiplo de 5 ou não. Bom, como sempre vai estar nos comentários o link tanto dos exercícios quanto do compilador online que eu uso. Você pode usar esse aqui no seu celular também, eu tô usando o compilador no caso, mas vamos lá. Eu vou apagar isso aqui e isso aqui. E eu vou escrever um void aqui, só por boa prática. Certo, então a gente vai criar a variável número, ok? E eu creio que seja isso. Print f, digite o número, ok? A gente vai agora armazenar esse número na variável que a gente acabou de criar. Então vai escanear pra uma variável do tipo inteiro e vai atribuir ela para a variável de número, certo? Ok, então o que a gente vai fazer agora? Se, então se a sobra do número for, isso aqui é pra calcular a sobra, tá? A sobra é de uma divisão. Se a sobra do número, dividido por 10, opa, por 5, for igual a 0, então, print chefe, o número, a porcentagem é divisível. No caso é pra dizer se é um múltiplo, né? É múltiplo de 5, ok? Agora a gente tem que colocar o else. No caso é se não for igual a 0, a sobra, né? O número, porcentagem, não é múltiplo de 5. Ok, agora a gente vai só colocar aqui a variável número, e aqui também. Ok. Opa, eu esqueci do ponto e virgular aqui e aqui. Calma. E aqui, pronto. Ok, eu vou desistar o número 50, no caso eu tenho que dar aqui é múltiplo de 5. Ok, é múltiplo de 5. Agora eu vou 49, porque não é múltiplo de 5, então vamos ver. Ok, não é múltiplo de 5. Então, exercício 7 aqui, concluído com o sucesso. Vamos para o 8. Bom, aqui no exercício 8 a gente tem que fazer um programa, que o usuário vai digitar uma temperatura em Fahrenheit, e a gente vai transformar isso aí em Celsius, certo? Então a gente sabe que Celsius vai ser essa conta aqui. Então a gente tem que procurar uma forma de transformar isso aqui em um programa, certo? Vou apagar isso tudo aqui. Ok. Agora eu vou criar a variável Fahrenheit. Opa, eu vou deixar com float, né, galera? Porque é uma temperatura, tem que ser mais exata. E também Fahrenheit. Eu vou deixar uma linha, nesse caso aqui eu sempre coloquei em duas linhas. Fahrenheit, vírgula, Celsius. Ok. Agora a gente vai, ptf, digite o valor da temperatura em Fahrenheit. Scanf, atribuir tipo float e atribuir para a variável Fahrenheit. Ok. Agora a gente basicamente vai dizer aqui que Celsius vai ser... Bom, 5 dividido por 9 vai ficar 0 e uns quebrados assim, certo? 1 vezes Fahrenheit. Menos 32. Ok. Ok, eu encontrei um conversor aqui de Celsius em Fahrenheit para a gente verificar se o cálculo deu certo. Ok, Fahrenheit em Celsius. Vamos lá, vou fazer aqui primeiro. Ok, o valor da temperatura em Fahrenheit vai ser 80. Opa, esqueci de ir. Print F em valor da temperatura em Celsius. E, porcentagem F, 0.2F. Eu não sei como é que faz o botão de graus aqui, então vou deixar só o C. Ok. Vígula Celsius. Então vamos lá. Agora sim, tá dando print F. Ok. A temperatura em Fahrenheit vai ser 60. E em Celsius seria 15 graus, 0.56. Vamos ver se é isso mesmo. Opa, tá o contrário aqui. Ok, 60 Fahrenheit. É, exatamente. Então, segunda exercência aqui concluindo com sucesso. Vamos só colocar outro número para verificar. 90. Ok, tá certo. Bom, agora a gente vai para o último exercício dessa série. Ok. Esse aqui, por algum motivo, foi bem simples, não sei porque. O último foi o mais simples de todos aqui. É, se você não leram, é só para a gente pegar o número e mostrar o dobro dele. Então, é, bem simples. Ok. Int número. O número tem que ser inteiro. Então, não precisa colocar float. Pode ser int. Ok. Print F. Digite o número. Span F. Do tipo I. E a gente vai atribuir para variar o seu número. Ok. Agora, print. Agora, a gente vai ter que criar o dobro também, né? Print dobro. Ok. Então, o dobro vai ser igual ao número. Vezes 2. Ok. Print F. O dobro. É. Vamos ver se está dando certo. Esqueci de colocar o... O dobro que está dando certo. Ok. Número 8. O dobro de 8 é 16. Ok. Número... 10. Ok. O dobro de 10 é 15. Bom, está funcionando aqui. Bem simples. Deixa eu ver se... Tem uma pegadinha aqui. Na solução. Ah. Ele fez de uma maneira mais simples aqui, inclusive. Vou mostrar para vocês. Como foi que ele fez. Certo. Bom. Ele não precisou criar a variável do número. Quer dizer, a variável dobro. Também vamos apagar isso aqui. O dobro de... O dobro do número. A gente só precisa colocar aqui. Número multiplicado por 2. Ok. Aqui fica mais simples, né? O programa rodaria mais rápido desse jeito. A verdade é que a linguagem é C. É uma linguagem bem rápida. Então, não faz muita diferença. No final. Vamos ver se aqui está dando certo. 8. Ok. O dobro de 8 é 16. Só com uma variável a gente consegue fazer isso. Então, basicamente. Esse foi o último vídeo dessa série. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. E se você só viu esse vídeo. Volte lá e veja os outros. Enfim. Obrigado por assistir esse vídeo. Por favor, se inscreva no canal. Já que você gostou desse vídeo. Não está até aqui agora. Mas, enfim. É isso. E até o próximo vídeo.